No tag de volta, gurizada, vamos pra uma live então aqui do Granalzinho Então hoje a gente vai pegar os melhores momentos aqui e depois a gente coloca no... Num vídeo só, num react, num compilado desse react Vamos que vamos, gurizada, a primeira live que eu tô fazendo aqui de react, né mano Vamos que vamos que vai dar grêmio, gurizada, vai dar grêmio, certeza Vamos que vamos Vou ler os comentários de vocês, esse react vai ser mais diferente porque A gente vai tá olhando o jogo e vou tá comentando aqui com vocês, né Deixa eu até botar o microfone mais perto, me digam aí se o áudio tá bom Botar o microfone mais perto aqui Boa Ah, Diego Deu tiro de meta O toque do Ferreirinha pro Diogo Barbosa Meu Deus Pelo amor de Deus, hein Que absurdo É o Super Grêmio e não adianta Vamos lá Deixa eu ver como é que foi Bah, pior que foi tiro de meta Ele errou o cabeceio Mas subiu alto de novo, né Ele ganha todas, ele pode até errar, mas ele ganha todas Ganhou Ganhou Deu um escanteio Mas não é... Ganhamos o escanteio Vamos Ah, Jeromel, não acredito Ah, mereci esse gol, pelo amor de Deus Não Ele tocou totalmente pra fora a bola Olha isso Ah, errou totalmente Ele não esperava Tava impedido já Bah, foi por pouco, hein Acho que não tava impedido, não Tiro veio de trás Puts, caramba Olha o que o cara fez, velho Bah, não vi, não vi Vamos, Ferreira Lança aqui embaixo Ah, fomeou, fomeou Bah, fomeou Tá louco Quem foi que lançou pra ele? Não viu? Foi dois lindos, deu uma cabeçada Ó Ó, o frango resfriado tá pedindo salve, pai Oi Pedi o salve pra ti Tem que mandar salve pro frango resfriado Fala aí Salve pro frango resfriado Tá aí, ó, frango resfriado Tá mandado aí, ó, frango resfriado Aí, frango resfriado Ih, vai dar briga Vai dar, vai dar O Rafinha estourado também, né Ah, expulsou os dois Vai, expulsou os dois Ué Bah, ficaram polados com ele Aham Nossa Ele ficou brabo com Com os caras do Inter também Que xingaram ele Bah Simulou feio Aham Ah, depois ele empurrouzinho e furacou em soco E não era pra expulsão Aham, não era pra expulsão O Rafinha era pra levar o amarelo Aham Ah, o Rafinha já tá expulso Agora o Rafinha pode partir pra cima Barbaridade, cara Ah, não era pra envermelhar o Rafinha Ih, o Rafinha tá Foi lá, foi lá Aham, chamando, chamando ele Falou, vem, 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 vem Vem só Vem Bah, chamando ele lá perto Vem, vem só tu Meu Deus do céu, cara Vem, vem cá Vamos conversar Ah, o Paulo Miranda O Paulo Miranda querendo apaziguar Logo o Paulo Miranda Que o Paulo Miranda se bola junto Meu Deus do céu Ah, o Rafinha O Rafinha já via no... Passou na Americana lá Que ele tava... Ficava brabo, né? O cara tava amarelo e tal Mas tava certo o Rafinha Não era pra ter sido expulso E tem várias pra quê, né? Ih, olha aí Pegaram a imagem lá de dentro Bah, olha ali lá A câmera lá de dentro Olha lá Bah, que é pode... Os caras segurando o Rafinha, cara O Rafinha não querendo... Barbaridade, velho Barbaridade... Bah, mas que simulação, né? Pelo amor de Deus O que que tu tá achando Do Grenau aí do Kraft? Cara, não tá tendo... Agora deu uma parada? Nesse primeiro tempo aí Muito fraco, velho Muito fraco Os dois timeirinho Criou uma chance muito... Muito grande aí de gol Vamos ver o segundo tempo, né? Os últimos Grenais aí Tão... Tá acontecendo mais coisas No segundo tempo Do que no primeiro, né? Batendo mais futebol No segundo do que no primeiro Então vamos aguardar Mas o Grêmio aí Andou errando os lances O Diogo Barbosa Ele tem que melhorar, velho O Diogo Barbosa pra mim Não tá muito bem Tá, já errou uns passos Aí tá louco, velho Lança, lança, lança Aqui no meio Ah, cara Demora Não, o Rafinha representou, né? Ô, Rodrigo Rafinha... Ah, olha o Runners Rafinha representou Não era pro... Não era pro Rafinha ter sido expulso Ali era só pro Iroberto Tomar banho, né, mano? Salve, Esdras Leite Tamo junto, mano Só pauleiro com o Rafinha Ó, Rafinha representou, cara Rafinha representou Claro que ele é muito estourado, né? Não precisa daquela ignorância Toda ali dele Mas não Ele fez muito certo De ficar brabo Mano, não era pra ele ter sido expulso, cara Ele foi tirar limpo E o cara Expulsou os dois, mano Era pra ter visto Pelo menos o voado A gente tinha que ter ido No VAR pra ter visto O que aconteceu Cara, simulação pura do Iroberto Boa, foi nada Vai te cagar Vai te cagar Vamos, vamos pra cima Vai, bate Ah Meu Deus, cara Bala, Léo Pereira É assim que quer disputar a vaga com o Douglas Costa Aí não, né? Bom, fez tudo certo E aí no final Chega e dá uma... Nossa Senhora Meu Deus do céu Ai, ai, ai Breno Ai, ai Ferreira Ah, Ferreira furou, mano Tá doido É verdade, Cix É tão bom, né? Porque a gente já via vários goleiros do Grêmio aí Tirando o Groen, né? Que vinha fazendo um trabalho bom Jogando bem E aí chegava em Grenal, mano E peidava no patê, né? Isso aí que... Isso aí complicava, né? O Vitor, por exemplo Mano, o Vitor era um pata no goleiro Mas o cara chegava no Grenal Sempre tomava os frangos Vamos, Grêmio Olha a trave Meu Deus do céu Caramba, quase que entra direto essa bola Não, eu não tô direto Ele errou O cruzamento Mas quase fez Deu uma rafada Meu Deus do céu Tira Boa, Jeromel Vai, 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 vai Três contra dois Vamos, vamos, vamos Corre, cara Três contra dois Pelo amor de Deus Vamos Vai Ah, o Léo Pereira Sai Léo Pereira Entra o Léo Chum Pelo amor de Deus O Léo Pereira Tá tremendo Por causa do Inter, cara Eu não sei Por causa do Inter não, né? Por causa que é Grenal Cara, Léo Pereira Tem que sair, irmão Tem que sair Tem que entrar o Léo Chum Só terminar Já deu Já deu seis minutos Já deu seis minutos Tá, agora Deixa atacar Deixa o Grêmio atacar também, então Não vai terminar agora Vamos, vamos Último ataque Vem, vem 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 Vamos, Ferreira Vamos, Ferreira Fora Fora Aaaaaaah Falta A desgraça segura Vamos, Grêmio Que golaço Terreria Que busca Eu falei Antes Deixou o Grêmio atacar Em 20 segundos Que tinha passado O Grêmio atacar também E foi lá, mano Não perdoamos Mano, que tapinha Pera Que golaço, mano Que golaço Um tapinha Nossa Senhora Vem Nunca Nossa Isso aí é gol De quem sabe O que tá fazendo com a bola, irmão Isso aí é É gol De quem sabe O que fazer com a bola Mano, que é isso, velho Ferreira É monstro Que golaço, mano Ferreirinha, meus irmãos Ferreirinha Vamos que agora Agora já é Agora é vapo Agora é vapo, mano Agora a gente tem que fazer Dois Dois de diferença Olha a cara do Dourado Quem é esse cara aí Quem é Dourado Vamos que vamos É, gurizada A Ferreirinha não tem Agora a gente só tem que trocar Lá do outro lado, mano Tirar o Léo Pereira Olha o Bambu Que baita gol, né Que baita gol Mas o Lomba O Lomba também Vou te contar, né Não, mas Tinha que pegar É, ele se esticou Ele se esticou todo Não foi, não chegou, né Faltou o braço Ele se esticou todinho Não conseguiu Meu Deus É, gurizada É isso aí Grenal sendo Grenal Expulsão igual do Grêmio Verdade, mano Exatamente Hora do futebol O Juiz tá comprado Pro Inter Cara, pode tá comprado Mas a gente vai ganhar Da mesma forma Aí sim A gente vai ganhar Da mesma forma Vamos que vamos É isso aí Mais um caneco Pra nós esse ano, hein É vá pro Cabo Andrade Exatamente O Jardim Deixa eu dar É compartilhar a live Que eu não compartilhei ainda Foi o Galhado Foi o Galhado Ah, que droga, tio Esse é um dos problemas do Grêmio Bola aérea Continua sendo Não tá, velho De traça Continua sendo Um problema do Grêmio A bola aérea, mano A bola aérea Continua sendo um problema Ah, velho Como é que não me marca Um cara lá atrás, velho Deixaram dois Tanto o Guerreiro Como o Dourado Tavam livres ali, mano Entrando sozinho, cara Inadmissível isso, cara É, velho Eu colocaria o Darlan, hein Colocaria o Darlan Vamos lá, Grêmio Vamos, Grêmio Tá, já era 30 segundinho Já era Não dá tempo Nem de levantar Já era Já era O Grêmio O Grêmio é campeão E o Guerreiro O Guerreiro não faz gol de novo O Guerreiro não faz gol de novo Vamos, primeiro Vamos Vamos, Grêmio É campeão É o Grêmio Não adianta Olha aí o prêmio O craque do galchão Joga muito Ferreirinha E agora é a taça Que o Jeromito Vai levantar Rafinha no pagode É, mano Junto com o Michael Aê E a campeão Unizada Já era, mano É vaco Eu falei, mano Falei que ia dar Mas a gente poderia ter ganhado Essa partida Eu acho que a gente poderia ter ganhado Unizada Eu vou encerrando a live Por aqui agora Muito obrigado A todos que acompanharam Eu sei que o YouTube Não o notificou Poucos aí O pessoal foi chegando Aos poucos aí na live Mas, mano Muito, muito, muito Obrigado aí Em breve Eu vou trazer mais lives aí Durante as partidas Essa daí Eu nem programei Nem nada Só trouxe E vou trazer o react Né, mano Vou trazer o react Dessa live aí Com os cortes aí Mostrando os lances, né Onde eu tava reagindo E tudo mais Eu e o pai Então é isso aí, Grisado Um forte abraço a todos Muito obrigado A quem compareceu Tamo junto Valeu Pode Tchau 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 Tchau